Os pinguins têm uma habilidade única de se comunicar através de vocalizações distintas, permitindo reconhecimento individual. Essas vocalizações são essenciais para encontrar parceiros, coordenar busca por alimentos e alertar sobre predadores, em colônias barulhentas. Ajudam na identificação entre parceiros e filhotes, é uma forma complexa de comunicação fundamental para sua sobrevivência e coesão social. Para mais curiosidades, segue e comenta.